Olá, meus amores! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Sejam tudo na paz. Que o nosso mestre maior esteja tomando conta de tudo e que tudo soa da melhor forma possível. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje. Como vocês sabem, né? Eu sou a professora Roda Vanha. Eu trabalho com a disciplina Geografia. Hoje nós vamos ter mais uma aula do sexto ano. E é a nossa aula de de novo. Já estudamos muitas coisas legais. E como vocês sabem, essa disciplina maravilhosa sempre nos reserva algumas particularidades. E hoje nós vamos falar sobre a nossa cidade, sobre Feira de Santana. Vamos falar das mais diversas paisagens que nós temos aqui. Como é que estão, se elas estão sendo conservadas ou não. Mas, de qualquer forma, hoje nós vamos fazer um passeio pelos pontos turísticos, os pontos mais naturais que nós temos aqui em Feira de Santana. Vamos falar um pouquinho dos aspectos físicos da nossa cidade, né? Então, para a gente entender melhor toda essa dinâmica aí, vamos começar localizando a nossa cidade. Como vocês sabem, Feira de Santana é uma cidade nordestina. Então, nós fazemos parte da região nordeste. E nós estamos aqui, né? Dentro da região nordeste, que tem essas quatro subdivisões. Zona da Mata, Uagreche, Sertão e Meio Norte. Feira de Santana se localiza aqui nessa faixinha, né? É uma zona de transição entre essa parte aqui mais úmida, que é a zona da mata, e essa parte mais seca, que é o sertão. Então, nós somos, assim, uma passagem entre uma e outra. Dependendo do lado que você esteja de Feira de Santana, você vai ter uma vegetação um pouquinho mais abundante, né? Voltada para a característica até de bata atlântica, mas a gente sabe que já é bastante degradado, né? Já teve muito desmatamento por conta do crescimento urbano. E quando você anda, né, um pouquinho, ou você vai passando um pouquinho, você vai chegando mais para as características, no caso, quando você vai andando do leste para o oeste, você vai chegando mais nas características do sertão. Então, nós vamos ter, né, um clima com características, né, digamos assim, de pouca chuva, com características de altas temperaturas, com características também que vai ter momentos até, né, que não vai ter chuva nenhuma, com características até de local seco e tudo. Então, nós vamos ter essas passagens. Por isso que Feira de Santana, né, recebe esse nome, assim, né, de portal do sertão. Porque ela é a passagem, né, a gente está numa condição, né, de passagem, de uma região mais úmida, com mais vegetação, para uma região mais seca, com vegetação um pouco mais, né, ecipiente. Então, vamos lá. Já sabemos que estamos no Brasil, na região Nordeste, e nós estamos aqui, ó, no estado da Bahia, como todos vocês já sabem, que vocês são meninos espertos. Mas, e que canto, né, do estado da Bahia? Olha aqui, ó, essa manchinha vermelhinha aqui, né, nós estamos aqui nessa poção, bem próximo, né, já da nossa capital. Então, essa aqui é a nossa região. E aqui a área ampliada dela, né, você está vendo aqui a área da região metropolitana, né, de Feira de Santana, em que ela envolve vários outros municípios, né, que são aqui próximos, né, como São Gonçalo dos Campos, a gente tem Cabaceira do Paraguaçu, né, várias cidades foram incorporadas. Inicialmente foram seis, depois foram mais outras, e formou, né, que foi uma nossa região metropolitana. Essa partidinha que você está vendo aí, essa parte em azul aqui é o nosso rio, né, o meu jacô, chama bastante atenção à extensão dele aqui. E a gente percebe outra característica principal quando a gente fala de Feira de Santana, são esses entroncamentos. Nós estamos no entroncamento rodoviário, né, nós temos várias vias aí, a 101, a 324, a 116, né, e vocês estão percebendo aí que a gente tem várias vias que a gente pode, né, estar saindo de Feira de Santana. Fora as vias menores, né, cada bairro aqui tem uma saída, a gente pode chegar em outra localidade. Agora que a gente já sabe, né, o cantinho que nos cabe, né, lá no território brasileiro, então vamos aqui. Vamos observar primeiro a nossa cobertura vegetal, né. Como vocês percebem, por nós estarmos numa zona, né, de transição, que é uma greche, né, que é uma palavra cujo significado, significado significa, desculpa, gente, cujo significado, né, remonta a ideia de campo. E nós vamos perceber que a vegetação, ela, né, principalmente essas duas primeiras aqui, ela chama muita atenção às características da vegetação que a gente tem no sertão, né. Então, o que a gente vai observar aqui, né, a vegetação de Caatinga. Aí eu percebo que tem o Chiquichique, o Faxeiro, o Mandacaru, o Gato, né, a gente tem essas plantas aí. A gente vai perceber que o porte das plantas, ele não é muito alto, né, ele não vai passar desse porte, o porte é baixo, as plantas são espinhosas, ou seja, assim, né, e aí você percebe até aquela necessidade da roupa do vaqueiro, né, de cor e tudo para se proteger, porque a Caatinga, como eu já falei anteriormente, é considerada a mata branca, por conta, né, dessa cor meio acidentadazinha mesmo nela que tem. Quando chove, aí você já percebe que a paisagem já se transforma um pouco. Por quê? Porque ela fica toda verdinha. Você aqui ao fundo, ó, você está vendo nas áreas mais altas, nas áreas mais próximas das terras, né, do nosso conjunto, do nosso planalto, você vai perceber que a vegetação, ela já é mais parecida com a vegetação de mata, né. Mas aqui, nessa parte mais baixa, que pega a influência, né, do clima semiávido, você vai perceber novamente a presença, né, dos cactos, a presença de faxeiros, plantas, de pequeno a médio porte. Você não vai ter aquelas árvores subinâneas enormes, né, na região, nessa região aqui do Agreja. E aí, outro espaço também, né, representando o local da chuva e tudo, mas sempre com a presença das nossas plantas que se adaptam a lugares com pouca quantidade de água. Então, o que vai caracterizar mais pra gente é essa escassez de água, que você sabe que as plantas, elas se adaptam, chamando a atenção do clima, né, que a gente percebe e sabe, né, que tem uma influência enorme, né, os dois, né, eles andam casadinho. E aí você vai perceber que essa falta de vegetação vai tornar aqui o ambiente mais quente e também essa temperatura mais elevada não vai favorecer a formação daquelas plantas, né, bem mais arbórea, né, com copas enormes, os caulos, né, a gente não, pelo contrário. A nossa vegetação aqui, os caulos, eles são retorcidos, né, as folhas são menores, por conta dessa capacidade, infelizmente, né, que, é, felizmente que eles têm de adaptar-se aos locais secos, né, mas a gente sabe que nesse solo aqui tem uma grande quantidade de água, aí também, de novo, vai ser no lençol freático. Mas, outra característica, já falando de solo, é que o solo do agreste, principalmente nas áreas mais próximas do sertão, ele é cheio de pedra, né, todo pedregoso solo, mas, em compensação, com poucas chuvas, você já vai observando, que ele acaba florindo ali. Então, ele tem uma capacidade de produção boa, mas, em compensação, a gente não tem a água, né, que é uma característica aí do clima semelhado. Então, a gente tem essa passagem do clima mais úmido para o clima mais seco. Mas, como a gente tem a influência, né, das chuvas orográficas, então, a gente percebe que a gente tem uma quantidade maior de chuva, né, do lado que fica da da Mata Atlântica e uma quantidade menor de chuva à medida que eu vou andando ao oeste e indo para o lado do sertão. Espero que tenham compreendido, né, que a gente está em uma zona de transição. Por isso, tem cantos que você vai ver que tem mais verdinho, com mais vegetação, e outros cantos com vegetação bastante espassa, o solo bastante desnudado, com falta até dessa vegetação e a presença de cactos, facheiro, anacarua, imburana, né, essas plantas aí. Vamos lá? Bom, outra característica natural, né, do nosso, da nossa cidade é a questão, né, dos mananciais lídricos, né, à toa que a nossa cidade é chamada, né, de Santana dos Olhos d'Água. Então, a gente tem uma série de ressurgências de água por toda a cidade. A gente tem áreas de fontes, tem áreas, né, com rios, áreas com muitas lagoas, né, os açudes. Então, a gente vai perceber esses espelhos d'água sempre na nossa cidade. Mas, em compensação, o desenvolvimento urbano, infelizmente, está degredando, né, boa parte aqui desses mananciais lídricos da gente. Só para vocês entenderem, né, o rio, a gente tem cinco rios, né, que passam aqui, né, pela nossa cidade. O rio Bojuca, ele é um desses rios, ele é um rio cuja nascente do Rio de Santa Bárbara, mas que ele passa aqui, né, que ele banha a nossa cidade. A gente tem o rio Subaé, que é um rio genuino, né, ele é um rio de Feira de Santana. E o rio Jacuípe, que é lá do Morro, né, de Chapéu, né, na Espada Diamantina, e que é considerado, né, o maior rio que a gente tem aqui, o mais caudaloso e tudo. E o que a gente acaba dando até um pouco mais de importância. Mas ele tem, todos eles têm uma característica em comum, né, a gente tem o processo de degradação, infelizmente, o crescimento urbano, e a falta de um tratamento, né, desses esgotos, todos esses rios recebem os esgotos urbanos. E o rio Subaé, o que está mais degradado, né, de todos, ele é, infelizmente, ele é um rio que vai, que passa, né, por outras cidades e automaticamente todas as cidades que ele passa, infelizmente, ele recebe dejetos, né, domiciliares, industriais, e o mau cheiro, o lixo, né, a degradação, a retirada da mata ciliar, que é essa mata que fica em volta, né, do rio, acaba ajudando porque tem o processo de degradação. E isso acontece tanto com o rio Pozuca, com o rio Subaé, com o rio Jacuípe, que são os três rios principais, são rios, né, perenes, ou seja, não, eles não secam totalmente, no caso, né, mesmo sendo degradado, sempre tem algum cantinho que ainda tem água ali, agora de todos, né, o mais caudaloso, como eu falei, é o rio Jacuípe que tem água o ano todo, mas em compensação, também sofre por esse processo de contaminação dos mananciais líquidos. Outra coisa, né, que chama a atenção também de mananciais líquidos na nossa cidade são as lagoas. Nós temos várias lagoas, eu separei três aqui para vocês, né, a lagoa de Berreca, né, que é uma lagoa, ali fica, né, próximo da Artémia Pires, ali em Jaíba, né, na região de Jaíba. Então, você percebe que essa lagoa, ela, né, o espaço é lindo dela até, está tendo um estudo, né, para fazer a despoluição dela, né, a revitalização dessa lagoa. A lagoa grande já passou por um processo de revitalização, mas, segundo informações, né, jornalista, parece que novamente está sendo jogado, né, os esgotos aí, mas está muito bonito ainda o lugar aí, né. Essa lagoa virou, por exemplo, ponto turístico, né, cartão postal, a Três Santana, foi colocada aí uma pista para poder fazer atividades físicas, um parquinho, ficou bem legal, e a vista está bem bonita, né, dessa lagoa grande, ela fica lá no Tarverbe, então, de qualquer forma, você vai perceber que ela, eu outro dia até tinha informação falando, né, sobre jacaré, saindo aí dessa lagoa, mas ela está bem bonitinha ainda no espaço, e a gente tem aqui também, a destaque, né, a Lagoa Salgada, né, que é um conjunto, né, de lá do bairro da Conceição, onde você vai perceber que ela precisa mesmo de um tratamento urgente. É uma pena, a gente tem tantos mananciais e ditas assim, e o processo de desenvolvimento urbano, né, em volta, acaba contaminando esses mananciais aí. Algumas outras lagoas já foram enterradas, né, por conta do processo de construção, de condomínios, de casas, então a gente precisa, né, dar uma valorizada nas que sobraram aí, né, e ver o processo de despoluição. Bom, por fim, a gente tem aqui a parte do relevo, que é bastante interessante falar, né, do relevo de Filipe Santana, aqui, né, tem o Morro de São José, né, que fica lá no distrito, né, de Maria Quitéria, também que é segundo o nome de São José, né, e são morros que não são tão altos assim, né, mas de qualquer forma é o nosso relevo aí e você percebe que tem a área plana em volta. Eu botei essa foto aqui de Filipe Santana, né, do Númica Panorálico de Filipe Santana, pra vocês perceberem o alinhamento de serra ao fundo, tá vendo, que vai dar a característica do relevo de Filipe Santana, esse é o relevo de tabuleiro, onde você tem, né, pequenas serras, um conjunto de serras em volta e uma área plana, né, ao meio. Então, aqui é a vista, né, pra quem não tá conseguindo localizar aqui, né, a Presidente Dutra, que é a igreja, né, dos Capuchinhos, e aqui a pista, né, que vem de Feira Salvador, aqui, né, que pega a Presidente Dutra e depois a 324. Só pra vocês entenderem a parte da cidade. Então, a gente tem esse alinhamento de serras em volta e a área plana, com poucas angulações, que dá a ideia de relevo de tabuleiro, como tabuleiro mesmo, aquela parte plana no meio e as bordas elevadas. Essa é a característica, né, do relevo de Feira de Santana, onde a gente tem um relevo antigo, não tem muitas modificações, né, até porque vocês já sabem, eu já falei em outras aulas, que nós estamos no meio da placa tectônica, então, no longo, muitos eventos tectônicos para mexer, né, no nosso relevo. E uma das serras principais, chamando mais atenção, essa serra, né, esse Morro de São José, que a gente vê em vários cantos da cidade, as partes mais altas, você dá para perceber esse Morro aí. Bom, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado, pode até fazer visita, né, nesses pontos, né, de Feira de Santana. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Sous-titrage Société Radio-Canada